Eu vou brincar de que? Eu já vou brincar de minha chama agora. De mímica? Isso. Gente, o que é isso? Tu vai? E se você não sabe o que eu acabei de encontrar no celular da sua BF. Calma aí, calma aí, Manoela. Tu mexeu no celular da Jéssica. Não, eu tava com o celular e o WhatsApp dela tava aberto em uma conversa com o tal de Luca. Mas isso é mexer. Mas isso é mexer, isso é um só de Manoela. Olha, minha opinião é que a Manoela é uma fuxiqueira. Minha opinião é que você fica lá até eu falar. Espera aí, Manoela, deixa eu falar. Em primeiro lugar, se você visse o celular da Jéssica aberta, você não podia pegar o celular dela pra ver o que que tinha. Depois que você vier essa mensagem... E o que acontece, Jéssica, hein? É verdade, é verdade. Jéssica! Fica calada. Eu vou mostrar pra vocês o que eu anei nessa mensagem. Eu aposto que não é nada demais. Olha, o tal de Luca botou Oi, Jéssica. Aí, oi. A Manoela pegou seu celular e disse que descobriu algumas coisas aqui. Tá vendo a conversa. Pode ver, não tem nada a esconder. Não, vem, então, vamos lá. O Lucas botou Oi, Jéssica. Aí a Jéssica colocou Oi, Lucas. O Lucas botou Você não é BFS daquele Felipe, né? Ela botou Claro que não, garoto. Aquele Felipe é um chato. Eu tenho caso. O quê? O quê? Felipe é um chato. A Yeni, que bom que você não é amiga dele. Ele é insuportável. Isso é verdade. Eu também acho que você tem medo. Mãe, isso é totalmente mentira. Eu nem sei quem é esse Lucas, Mãe. Ah, mas por que tá no seu celular? Como assim? Tá no seu celular. É, isso que tá no seu celular, Jéssica. Mãe, eu acho que isso aí... Pode ver, nem foto de perfil ele tem. Então, eu acho que isso aí não significa nada. Mas tá o Lucas com um monte de coraçãozinho. Lucas, com um monte de coraçãozinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mãe, eu juro. Eu juro por tudo que não é essa vida que não fui eu que fiz isso. Então, gente, isso aí não é cara da Jéssica. A Jéssica nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Se eu não quisesse mais saber a FF do Felipe, eu chegava nele e falava. Não ia ficar. Jéssica, mas do nada essa conversa aí no seu celular. E na hora que logo a Manuela, que apronta todas, pega o meu celular e aparece essa conversa aí. É claro que não fui eu, né, Jéssica? Tô achando que a Louise também tá sabendo quem é esse menino que tá defendendo. Não, 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 não. Eu não conheço nenhum Lucas, mãe. Vem cá. Você acha que a Jéssica tá fazendo isso mesmo, conversando com alguém? Gente, eu tenho certeza que a Jéssica não faria isso. Tipo, eles são amigos desde sempre. Como? Ela nunca faria isso. E você, Dudinha, o que você acha? Tá muito estranho, né? Sinceramente, eu não sei que tá muito estranho toda essa conversa no celular da Jéssica. Eu sou a irmã do Felipe, então se ela estiver realmente fazendo isso com ele, É, gente, tá muito estranho. Tá muito estranho. Agora vamos perguntar pro Felipe se ele acredita nisso. Felipe, você acredita? Eu acredito, né, tá no celular dela com um monte de coração. Até eu que sou a mãe, gente. Não, mãe, mãe, não foi eu. Eu juro, a gente tem que tirar alguma prova e vocês vão ver que não foi eu que sou eu que sou eu. Então tira que vocês vão ver que foi ela, Jéssica. Calma aí, gente, calma. Ó, eu acho que a coisa da Manoela, porque ela sempre quis ser BFF do Felipe, mas ele nunca quis. Eu sei que eu sempre quis ser BFF do Felipe, e ele nunca quis, ah, mas agora eu não quero mais ser não. Eu sei que esse menino é um chato. Mãe, já sei. Mãe, na verdade, eu não sei do que fazer pra desmascarar a Manoela, mas não fui eu acreditar em mim, gente. Mas o Felipe já falou que acredita na Manoela, né, Felipe? Sim. Gente, eu confio muito na Jéssica. Eu não acho que ela... Gente, eu não sou capaz de fazer isso. Posso fazer qualquer coisa. Mostra aqui de novo. Preciso focar, gente. Ah, e eu não li uma coisa. Ele botou, isso é verdade, eu também acho... Eu também acho, eu sou bem mais legal que ele. Ela botou, sim, claro. Mãe, isso é totalmente mentira. A Manoela deve... Não sei se foi a Manoela, acredito que foi, porque ela quer que eu não sei lá. Deve ter pegado essa conversa, feito essa conversa, mas não fui eu que fiz isso. Olha, gente, eu tenho uma coisa a dizer. Hoje, mais cedo, eu vi a Manoela mexendo no celular da Jéssica. Como assim? Mexeu não? Como assim? Mexendo, pegando assim, escrevendo umas coisas. Procura o celular da Manoela. Cadê o celular da Manoela? Cadê o celular da Manoela? Cadê o celular da Manoela? Eu tô achando que isso é coisa da Manoela. Achou o celular da Manoela. Agora eu vou ver. Pera aí, gente, ó. Calma. Manoela, qual é a senha do seu celular? A senha. Não sei. Ah, o tempo é com medo. Não é nada de medo, sabe por quê? E também não tem como ser eu. O celular da Jéssica tem senha. Mas ela só tava aberto. Não tava aberto? Você disse que tava aberto. Tava aberto lá em cima. Então. Mas eu já vi com esse número. Não, Manoela. Não, não. Eu preciso falar. É coisa da Manoela, porque eu tenho certeza que eu vi ela mexendo no celular da Jéssica. Ah, já sei. Já sei o que vamos fazer. O quê? Vamos olhar nas câmeras. Se a Manoela mexer. Pode olhar. Felipe, se você ver que foi eu que fiz isso, você pode parar de ser meu BFF pra sempre. Gente, vamos olhar nas câmeras. Manoela, a gente vai olhar nas câmeras. E se por acaso você estiver mentindo, olha só, você nunca mais vai entrar nessa casa, nunca mais vai participar de nenhum vídeo do canal. Eu não tô mentindo. Manoela, admite que foi você. Eu não fui eu. Gente, eu já tô falando. Não fui eu. Não. Agora tudo que aconteceu, sou eu. Ah, uma coisa quebrou. É, Manoela. Ah, Manoela, apareceu. Não, 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 não. Isso não é verdade demais. Pega o celular da... Gente, não precisa olhar nas câmeras. Já tá bem óbvio, né? Foi a Jéssica na celular da Jéssica. É só pra ficar mais óbvio ainda que você tá mentindo. Que foi você. Ai, você não vai mais... Você sabe que você não vai mais andar nessa casa. Tá bom, não precisa ficar repetindo. Eu já sei, eu já entendi. Admite logo, Manoela. Então, vamos olhar nas câmeras. Não precisa, gente. Já tá bem óbvio aqui, ó. É porque Manoela é a Manoela. Ela tá insegura de minha câmera. Manoela, olha pra mim de verdade. Se você falar a verdade, é capaz das meninas te perdoar. É, Manoela. Antes de olhar nas câmeras. Olha na câmera e descobri. Fala a verdade. Não foi eu. Não foi eu. Manoela. E por que você não quer que eu olhe nas câmeras? Ah, gente, tá bom. Chega. Tá bom. Tem esse celular aqui também? Fui eu sim. Pode olhar aqui no meu celular? Ó, pode olhar. Fui eu sim, ó. Caramba, eu sabia que tinha que estudar. Não, tira, ó. Fui eu que vim entrar com o Bess. Pronto, acabou. Tá no mesmo quadro. Nossa, mas é agradável, sim. Não, peraí. Agora, todas as vezes que o Felipe vem pra cá, a Jéssica para de ficar ligando pra mim. Ficar fazendo as coisas comigo. E só que a Jéssica... Ai, BSS pra cá, BSS pra lá. E eu não tenho BSS. Manoela, olha, dava até pra te excluir nas coisas se você não tentasse estragar com a minha amizade com as pessoas. Mas tentando estragar com as minhas amizades, aí ficou difícil. Olha, e outra coisa. A Jéssica nunca excluiu eu e a Manoela. Ela sempre foi nossa amiga, nunca excluiu. E é verdade, Manoela. E sabe por quê também? Porque eu não tenho BSS. Tem sim, não é? O Vitor no seu BSS. É verdade. Ela não tem. Vamos arrumar um BFF bem legal pra Manoela. Oxi! BFF pra Mano e pra mim. Sempre direito. E pra mim também. Você tem. Ah, é? Mas você quer um BFF homem, né? Viu, Felipe? Agora você quer. A Manoela não gosta de mim. O PSD não gosta de mim. É, ela quer um BFF menino. Fui, Felipe, que eu não sou falsa que nem a Manoela, não. Viu, aí? Desculpa, gente. Olha, bem assim. Desculpa. Pera aí, gente. Deixa eu falar. Manoela, eu vou pedir a opinião pros seguidores. Tá bom. É, de cá. Vocês acham que a Manoela, depois do que ela aprontou, ela ainda merece ficar no canal? Ah, eu também vou pedir uma coisa. Desculpa, tá, Felipe? Desculpa, Jessi. Mas agora vocês têm que me incluir nas coisas. Então vocês vão ver. Ah, não. A gente sempre inclui ela. A gente joga bola com ela. Verdade. A gente joga bola com ela. Joga bola com ela. Agora você é muito surmente. Você não pode aprontar essas coisas. Você pode estragar a amizade das pessoas. Então fala pra eles dois, pra eles quatro. Me inclui nas coisas. Não, porque é mentira. Mentira. Deixa eu falar. Se aqui em casa não tivesse câmera, se a gente não tivesse falado que olhar nas câmeras, ela ia estragar com a minha amizade do Felipe e nunca mais ia voltar. Ah, gente, chega. Eu só sei que vocês aqui começaram a me incluir nas coisas, porque senão vocês me pagam. Vocês viram, né? Como a Manuela é... É, deixa a Manuela pra lá e já comente aí se ela deve sair do canal, sair daqui de casa ou não. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu não gostei nem um pouquinho porque a Manuela tentou estragar com a amizade das pessoas, mas nada vai estragar com a nossa amizade, entendeu? Então é isso aí. Felipe, mas você também acreditou na Manuela muito rápido. Você também, eu acho que você é muito fácil. Você também acreditou, mãe. Ah, não, 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 é mentira.